Bom galera, vou fazer um videozinho hoje pra mostrar pra vocês, muita gente que assiste o meu canal tem perguntado né, doutor como é que o senhor consegue responder tão rápido dos inscritos, como é que você consegue ter um tempo de reação tão rápido sobre o que as pessoas escrevem, como você consegue estudar melhor os algoritmos do Youtube e tal. Bom galera, então vou mostrar pra vocês que mesmo na rua, às vezes não estando em casa, eu consigo observar bem o que que tá acontecendo nos meus canais, nos dois canais a propósito agora né, com esse softwarezinho aqui ó, que se chama Youtube Estúdio, tá. Aqui eu consigo oscilar entre os meus dois canais ó, aqui você consegue observar em tempo real os comentários né, inclusive até as respostas que eu dou né, você consegue observar ali, e você consegue observar tudo o que escrevem no canal e oscilar entre contas ó. Olha aí, esse aqui é o Dr. Reclama Tutoriais, que está começando agora né, então você consegue oscilar entre as contas, você pode olhar o Analytics aqui ó. tá bom, você consegue ter controle completo sobre tudo o que está acontecendo, os vídeos mais acessados ó, os comentários né, quanto que ganha e tal ó, desculpa, 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 você consegue ter um perover Jugardeesten mas aqui está pra vocês, como qual o Ecom Ro bloqueou. dá muito bom esse aplicativo, você consegue mexer até em configurações aqui ó. que você pode marcar todos os comentários você consegue ter controle completo até as playlists aqui você consegue editar as playlists tá vendo você consegue editar as playlists consegue fazer tudo é bem completo esse programa aqui e ele é da plataforma do youtube então é isso aí pessoal aqui é o Dr. Reclama espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de app para controlar o canal de vocês vocês podem controlar do celular de qualquer lugar que vocês estiverem e observar os comentários em tempo real então você pode ir aqui e estar respondendo você pode estar respondendo para os inscritos eu como conheço o algoritmo hater se o cara me fala uma abobrinha eu jogo lá e respondo no mesmo nível para ele ficar mais bravo e ficar xingando nos outros vídeos então se o cara me tratar bem eu trato bem se o cara me xingar eu xingo também é isso aí pessoal aqui é o Dr. Reclama se gostou se inscreve no canal se não gostou se inscreve aí para ficar reclamando valeu um abraço 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 Legenda Adriana Zanotto